Pô, essa geração do TikTok, tem inveja deles, tem hora, velho, tem inveja. Pô, fizeram uma baita festa aí e nem me chamaram, nem nos chamaram. Vamos dar uma olhada o que tá pegando aí no desafio do galão. Desafio do galão leva dezenas de jovens em festa ao hospital, né? Passaram mal, tiveram que ir pro hospital. Conheço algumas pessoas aí, alguns indigentes também que tiveram que ir pro hospital, tomar soro. Faz parte da adolescência, principalmente essa adolescência de hoje em dia aí, dos tiktokers. Invejo, invejo. Vários estudantes da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, foram hospitalizados depois de produzir uma nova trend no tiktok, né? Um novo, né? O que que tá bombando aí no tiktok? Essa porra aí, conhecida como Borgs. Sigla para Breakout Rage Galon. Em português, algo como galões de desmaio no último final de semana, tá? Eu, praticamente há 23 anos atrás, em 2000, 2001, caraca, faz muito tempo, quando eu tava terminando minha faculdade. Não, minto. 2009, 2010. Quando eu tava terminando minha faculdade, né? 2013, 2003, eu tava terminando o ensino médio. O pessoal da engenharia, que eu nem conhecia, conhecia um cara lá, um amigo, ele falou, bora lá no posto, que vai ter uma festa lá, festa do tanquinho. E que porra é essa? Cara, simplesmente, né, pra quem não conhece o que é tanquinho, vamos imaginar uma máquina de lavar, né, pra classe pobre, né? Que era o que eu tinha em casa, né? Eu tinha tanquinho. Eu fui ter máquina de lavar, meu amigo. Muito tempo depois, eu acho que eu parabenizei aí, em um dos anos aí, depois de alguns anos, meus pais, minha mãe, né, que sofria muito com o tanquinho, tinha que... O tanquinho não ajudava quase nada, velho. Esse tanquinho só limpava um pouco lá da sujeira mais pesada, praticamente tanquinho, né? Enfim, procura no Google aí, foda-se. Mas é uma máquina de lavar e não faz porra, né? Só gira a porra da roupa, né? E minha mãe tinha que lavar tudo de novo. Enfim, tinha que colocar lá no tanquinho, no tanque, né? No tanque, aquele tanque de pedra, o cara... Caraca, velho. É sofrido, hein? Sofrível. E o pessoal comprou, né, os caras lá de engenharia, nessa época de 2010, 2011, e fizeram uma festa de finalização do ano, final de ano ou final do curso lá, que era a festa do tanquinho, onde colocavam bebida alcoólica, muita vodka, muita vodka, aquele suco, né? Que vende de 5 quilos, né? Que era só o pó. Era um tang, nem sei se tem tang hoje em dia, mas era um tang, em vez de ser aquele saquinho de gramas, era de quilo. E colocava ali no tanquinho e deixava girando. E, normalmente, quando você estava limpando roupa, saía sujeira pelo cano, é onde saía a porra da bebida, velho. De graça, meu irmão. Não tem esse negócio de campar, e aí, mulher oferecendo cerveja, o cara não quer aceitar que, pô, é de graça, velho. De graça tem injeção na testa, velho. Pô, não sei o que está acontecendo hoje em dia, mas, enfim, vamos focar aqui nessa tendência, aqui no trend do TikTok. A tendência apresenta risco por estimular o consumo excessivo de álcool. Porra, velho. A tendência desse que eu me conheço como gente só tem tendência aqui. O drink consiste numa mistura de bebidas alcoólicas, eletrólitos, aromatizantes e água. Já está errado, né? Água. O que tem água na porra da bebida? Se tornou popular na rede social entre universitários. A hashtag Borg acumula mais de 74 milhões de visualizações na plataforma. Os estudantes hospitalizados participavam de uma comemoração do Sant'Practice Day. Está meio errado isso aqui, né? Normalmente é em outubro. Ou dia de São Patrício. Em uma escola, ele levaram alguns galões da bebida de acordo com o New York Post. 28. Sabe quantas ambulâncias? 20 e 8 ambulâncias foram chamadas. Os chamados simultâneos foram tão numerosos que as cidades vizinhas também tiveram que enviar seus veículos. Mas nenhum dos casos foi considerado grave ou fatal. Cara, imagina você estar lá na festa, é igual Coca-Cola, final de ano, sabe? Coca-Cola? Como que faz lá na sua cidade? Tem Coca-Cola? Tem o desfile da Coca? O Papai Noel? Nesse caso, eram as ambulâncias. Segundo os estudantes, a mistura de água, está errado, por isso que passou mal, e bebidas eletrólicas, serviram para ajudar o consumo, diminuir o consumo do álcool e reduzir o risco de ressaca. O pessoal manja. Entretanto, Nicole, coordenadora de serviços de iré, bababá, disse a CBC News que ainda há preocupação com o tamanho dos galões e em que a bebida é servida como incentivo ao consumo excessivo de álcool. Enfim, TikTok, foda-se, não falou nada. E vamos lá, né? Tem provas aqui. Tem provas do que está acontecendo. Eita, foi não? Vamos lá. Tem provas aqui. Vamos dar uma olhada nessa festinha aqui. Essa aqui é uma festa... Me inveja. Me inveja de não estar lá. Justin Borger. Borger Freeman. Além de estar bom pra caralho essa festa, super criativos aí, né? Borgerita. Rick and Morty. Batman Borg. My Borg is named... Borgleaf Clover. Jason Borg. Jason Borg. Borg Rock. Made it then a Borg. Heisen Borg. É isso aí, é isso aí. Vamos deixar a molecada ser feliz, né? Muita... Muita preocupação. Só 28. Só 28 ambulâncias, nenhum morto. Vamos deixar o pessoal ser feliz aí, curtir. E a próxima, por favor, só convidar que estaremos lá. E aí... E aí...